Eu sei que o nosso amor foi uma ilusão Que machucou, feriu meu coração Eu aprendi, não vou mais errar Você partiu e me deixou aqui Sozinho quase que morri Não aguentava tanto sofrimento Mas agora, se você quiser, vai ter volta Já te tirei da cabeça Não importa o que você faça Desperdiçou sua chance e já perdeu a graça De ficar comigo Ouro negro Ouro negro Eu sei que o nosso amor foi uma ilusão Que machucou, feriu meu coração Eu aprendi, não vou mais errar Você partiu e me deixou aqui Sozinho quase que morri Não aguentava tanto sofrimento Mas agora, se você quiser, vai ter volta Já te tirei da cabeça Já te tirei da cabeça Não importa o que você faça Desperdiçou sua chance e já perdeu a graça De ficar comigo De ficar comigo Ouro negro Ouro negro Ouro negro Ouro negro Ouro negro Ouro negro